3, 4, 3, 2, 1... Oooo, what a sale. That way. 2, 3, 1... 4, 3, 1... 3, 2, 1... Ouvirume... 4, 2, 1... Os caras aí ele é ruim de longe. Só não deixa ele chegar perto. Ah, tem dois. Tem um na minha porta. Nossa, Nikos. Você é ruimzinho, hein, Nikos? Não vai, Zainto. A solução atira rápido e é forte. Vai roubar minha equipe, né? Não vai, Zainto. Ah, meu celular tá bem atrapado, rapaz. Não sei se foi a internet. Não sei se foi a internet. Vem, vem, vem. O que? Nossa, ataca. Vai vir aqui. Improvisível com a paz. O que é isso? Pai 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 A mão batera bem rápido Sério Diga Vem! No outro lado.